O Janilson, por exemplo, trabalha em navio e ele é uma pessoa que começou a aprender francês e depois que começou a conseguir se comunicar em francês, ele começou a falar peraí, talvez eu possa morar no Canadá, talvez tenha uma oportunidade aí pra vir e começa a criar também outros projetos, né? Gente, hoje a gente vai falar então sobre imigração pro Canadá eu vou começar falando um pouquinho sobre a parte de imigração e a gente vai conversando, Elisa mas eu queria que você falasse, Elisa, porque tem aquela coisa, né? entre o inglês e o francês o inglês, eu acho que eu sei mais do que eu sei um pouquinho mas o francês, você enquanto professora, você acredita que pode ser mais simples aprender o francês do que o inglês? Com certeza e assim, pra justificar a minha resposta, vou começar pelo lado oposto da minha resposta porque por que as pessoas têm a impressão de que o inglês vai ser mais fácil ou de que elas deveriam começar pelo inglês porque a gente é bombardeados pela cultura de língua inglesa principalmente americana, mas de língua inglesa aqui no Brasil e a gente tem em geral aula de inglês seja aulas boas ou aulas ruins nas escolas mas todo mundo passa por algum contato com a língua inglesa você liga o rádio, toca música em inglês você liga a televisão, tá passando um filme em inglês você vai ao cinema, o filme é americano ou em inglês de modo geral então a gente tem uma sensação de aproximação um pouco maior com o inglês só que isso é uma falácia por que que é uma mentira? porque na verdade o francês e o português têm a mesma origem lá atrás, quando não se falavam exatamente as línguas que a gente fala hoje em dia o francês e o português começaram lá atrás no latim e o que que isso quer dizer? quer dizer que eu tenho que aprender latim? de forma alguma mas a lógica das línguas é muito mais semelhante entre o português e o francês é por isso que às vezes a gente escuta alguém falando espanhol e a gente entende o que a pessoa diz mesmo sem falar espanhol e é por isso que muita gente acha que consegue falar espanhol sem falar espanhol por exemplo, né? na verdade, começar pelo inglês ou começar pelo francês? o francês é uma língua que você na verdade já tem em você sem saber, você já conhece vocabulário do francês mesmo que você não fale idioma nenhum fora o português você já conhece vocabulário do francês você já conhece a lógica estrutural da língua que é muito diferente com o inglês o inglês, os elementos da frase vêm todos em outra ordem em francês, em geral, os elementos da frase vêm na mesma ordem que o português com alguns momentos em que é diferente então, assim, principalmente essa questão da lógica eu coloco, tipo, hot water em inglês tipo, água quente a gente fala água quente em francês é água quente também é nessa lógica então isso faz com que a gente economize muito tempo no aprendizado por isso que a língua francesa e aqui, como a gente já conversou uma vez eu lembro que a gente conversou um pouquinho disso tipo, se você tem pouco tempo para aprender um idioma se a sua dúvida é e aí, o que eu faço? vou para o inglês ou vou para o francês? o francês você aprende muito mais rápido o que você vai precisar é mergulhar na língua francesa viver essa língua e provocar no seu entorno esse mergulho que a gente já tem no inglês mas você não vai ter que perder muito tempo com pronúncia extremamente diferente tem sim as suas diferenças mas como a lógica da língua é a mesma isso ajuda bastante e agora um detalhe também para quem fala inglês, né? na verdade, 30% do vocabulário do inglês vem do francês por uma questão histórica de que o contato da corte francesa com a corte inglesa fez com que os ingleses falassem francês e incorporassem muito do vocabulário francês no idioma inglês então, assim, muitas palavras por exemplo, só para dar dois exemplos todas as palavras em inglês que terminam com BLE comfortable sei lá, tudo que terminar com BLE quem aí está estudando inglês vai lembrar de alguma palavra na verdade são palavras que vêm do francês e que em francês também vão terminar dessa forma com uma pronúncia diferente um outro exemplo são todas as palavras que terminam por TION information é a mesma palavra então você já conhece o vocabulário e aí tem as fontes também entre o francês e o português, né? que é claro que eu vou explicando aos poucos legal se eu te falar assim, 80% dos meus mentorados quando eles começam o projeto com a gente eles não têm idioma nenhum eles não falam nem inglês nem francês e eles não estão 100% prontos porque eles ainda precisam se qualificar e eu vejo também, Elisa que essa barreira ela acaba impedindo muita gente de aproveitar esse sonho principalmente porque as pessoas acham que precisa de um nível de francês fluente como nativo ou muito avançado e eu queria que você falasse um pouco sobre como vencer essa barreira inicial porque parece que quando a pessoa está aprendendo idioma tem uma hora que destrava e ali vai mas até chegar a esse momento parece que a pessoa fica se limitando eu nunca vou aprender porque a minha experiência foi ruim mas a gente pode lidar com isso para vencer e talvez aproveitar esse tipo de oportunidade que eu falo você não precisa ser fluente igual um nativo para migrar para o Canadá você precisa ter o suficiente para a pontuação de migração então que dicas você pode dar e o que você pode falar a respeito disso de como chegar nesse momento que momento que você considera que é esse destravar do idioma Olha, tem uma coisa que eu falo muito para quem me acompanha vão ouvir novamente a Elisa repetiu uma coisa que é assim existe uma diferença muito grande entre aprender um idioma e ativar um idioma no caso eu vou falar do francês por que eu uso a palavra ativar? mesmo que você ache que não fala nada como eu falei para vocês existem muitas palavras que você usa no seu dia a dia que vem do francês e você já entende a lógica do idioma então se você fica pensando que você precisa aprender e nesse perfil de pessoas que você falou que as vagas costumam estar abertas que tem uma abertura grande são pessoas que em geral vão ter a sensação de que elas vão ter que parar a vida para estudar francês e aí parece que o sonho do Canadá vai ficando cada vez mais longe porque caramba mas eu preciso parar a vida para estudar francês e aí pensa o que? estudar como a gente aprendeu na escola que é estudar tipo ficar decorando verbo que é estudar ficar decorando palavra ficar com uma lista ficar repetindo só que se você faz isso você nunca vai se sentir à vontade para se comunicar e com certeza o que o Canadá busca não são pessoas que acertem todos os verbos mas sim pessoas que vão conseguir se comunicar então a fluência essa ideia de fluência às vezes ela é uma coisa um pouco inatingível que faz com que as pessoas se imobilizem ao invés de proporcionar as pessoas ah, eu quero melhorar eu quero evoluir eu quero aprender um outro idioma elas acabam pensando ah, meu Deus vou ter que virar fluente isso quer dizer que eu vou ter que parar minha vida para estudar francês durante cinco anos e aí só depois pensar ah, não sei o que só que na verdade não você precisa primeiro só aprender a se comunicar e aí você perguntou assim quais são as dicas para quem está começando né primeiro é viver a língua não achar que entender que entender que existe um ponto no qual você quer chegar o ponto em que você consegue se comunicar em francês para chegar nesse ponto existem muitas e diversas propostas de como você chega lá a grande maioria das propostas são por meio de acúmulo de informação só que o acúmulo de informação ele vai demorar muito tempo para você se apropriar daquela informação e conseguir falar em francês passar na entrevista de emprego porque você vai ter que passar na entrevista de emprego na hora que você for para lá se for via emprego né ou você vai ter que se comunicar com as pessoas quando você chegar lá tanto com as pessoas com quem você vai trabalhar estudar morar cruzar na rua então o nosso foco precisa ser outro não acumular informação mas acumular conhecimento como que a gente acumula conhecimento vivendo provocando situações de vivência da língua o que que é isso né eu sei que está parecendo um pouco confuso Elisa caramba mas como é que eu vou viver a língua se eu não sei nem nunca ouvir tem gente que nunca ouviu francês então primeiro é claro ouvir o idioma se você nunca ouviu e está aqui vai lá no meu Instagram para ouvir o idioma mas é começar a criar estratégias que vão te fazer estar em situações de comunicação se colocar em situações de comunicação com um objetivo preciso aqui falando do Leandro por exemplo que é seu mentorado e que é meu ativador né e tantos outros que colocaram nomes aqui que são nossos alunos em comum né é viver isso o Leandro por exemplo escuta a rádio do Canadá todos os dias ele vai vivendo aquele sonho do Canadá ele já vive é presente para ele não é lá no futuro então se o seu sonho é ir para o Canadá você não pode jogar tudo para depois no sentido de preciso decorar verbo preciso fazer isso preciso fazer o meu currículo isso já é o seu projeto enfim não sei se está fazendo sentido eu acho que eu não vou me cumpridar muito claro que eu poderia ficar um tempão falando sobre método de aprendizado de francês que também se trata disso não é uma mágica é um método você seguir um método claro de ativação do idioma mas eu acho que é legal o nosso bate-papo que você me fala uma coisa aí eu já pensei nossa isso aqui é legal enfim é isso é interessante porque o conhecimento ele torna qualquer coisa difícil simples o conhecimento faz isso e o medo também às vezes a pessoa tem medo daquilo que ela não conhece por exemplo tudo que é novo tudo que provoca mudança parece que é ruim até a pessoa conhecer e dizer poxa isso aqui é bom dá certo esse jeito funciona então o conhecimento ele torna as coisas mais simples e isso é muito legal no aprendizado do francês quando a gente estava começando a conversar eu pensei cara é isso no aprendizado de um idioma no caso da língua francesa ou ainda claro para quem quer emigrar a grande coisa é a cabeça o que a gente tem que treinar é a cabeça por isso que ficar sozinho num processo de imigração aqui não para o Canadá mas eu já migrei duas vezes para países diferentes já morei em Buenos Aires e já morei em Londres então processo migratório se estar sozinho é um processo muito solitário então é muito importante vocês estarem acompanhados e o aprendizado de um idioma também porque nesse caminho vai gerando aquela sensação de que você está patinando no mesmo lugar eu vou abrir aqui uma história o Leandro Linden começou o meu programa e passou três semanas mais ou menos e ele me escreveu eu estou num platô eu não consigo sair não estou vendo evolução imagina esse sentimento sem você ter para quem falar imagina o sentimento de que é uma quantidade absurda de coisas que você precisa fazer para migrar e que você não tem com quem compartilhar então essa é a primeira coisa assim também que eu poderia dizer tanto para aprender o idioma quanto para migrar você não pode ficar sozinho você tem que estar aliado com pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo que você e você tem que poder falar para as pessoas ei, preciso de ajuda você tem que poder expor o que você está sentindo porque o maior inimigo do aprendizado de um idioma e com certeza da migração é a cabeça é eu achar que eu não posso é eu achar que eu não vou conseguir e outra coisa, né eu não consegui explicar para minha família a importância daquilo imagino que na migração às vezes pode acontecer também isso, né você tem o sonho de ir para o Canadá e na hora que você fala para a sua esposa para o seu marido ele fala tá bom, vai, tira o lixo só que peraí tipo, isso é para mudar a nossa vida e o aprendizado de um idioma também como é que a gente consegue transmitir a importância disso para a nossa família e para a gente mesmo no momento em que a gente está um pouco desanimado um pouco angustiado porque vai acontecer tem uma metáfora que eu uso muito com os meus ativadores meus alunos que é, aprender o idioma não é uma corrida de 100 metros é uma maratona e o que acontece com os maratonistas? dá bolha no pé dá cãibra na perna você fica com sede você começa a ver as pessoas passarem e aí você começa a achar que você deve estar sendo o último se você não tem um treino mental você não vai conseguir chegar lá só que todo mundo é capaz de chegar no final não existe ninguém que é incapaz não existe isso se você tem a capacidade de produzir sons e de ouvir você consegue falar um idioma na verdade mesmo se você não tem essa capacidade você conseguiria aprender libras mas no caso de aprender francês falado você pode o que vai te fazer aprender ter um método que te leve a aprender e o que vai te fazer não aprender é a sua mente a sua cabeça o que você acha que você pode o que você acha que você não pode você está certa do mesmo jeito se você acha que você pode ir para o Canadá você está certa mas se você acha que você não pode ir para o Canadá você também está certa porque você está construindo essa realidade na sua cabeça você sabe que tem gente que leva 5, 7, 8 anos para terminar uma faculdade no Brasil não termina realizado profissionalmente não trabalha na área que gostaria de trabalhar e não reclama pelos 5, 7 anos que passou na faculdade mas às vezes renunciar 8 meses 1 ano seja para aprender um idioma para se qualificar para a imigração acha ruim isso é interessante então Daniel eu acho que isso tem muito a ver com a ideia do que é aprender porque é como se o aprender fosse renunciar à vida e isso é uma coisa que eu falo muito não se trata de você parar a sua vida e aprender francês se trata de que o seu projeto está tão concreto na sua cabeça e há prazer eu vejo o Leandro eu vejo a Jana que estão aqui são pessoas que têm prazer na construção desse projeto do projeto Canadá se fosse França se fosse onde quer que fosse a gente tem que construir o prazer neste processo o Leandro curte ouvir o rádio e não passa não é mais uma penúria não é mais uma ai meu Deus eu tenho que estudar francês eu tenho que parar a vida vou deixar de ficar com meus filhos com a minha esposa vou deixar de assistir o futebol não é assistir o futebol em francês no caso do idioma é você começar sei lá você gosta de cozinhar é começar a olhar quais são as oportunidades de cozinha no Canadá e isso te alimentar cada vez mais pra que esse sonho se torne realidade eu acredito nisso também mas eu queria que você falasse um pouquinho mais Elisa sobre a partir de que momento em que o que você considera que é aquele momento em que a pessoa ela procura assim de que eu atingi meu objetivo o que você considera dentro do aprendizado do idioma que é aquele momento assim que virou a chave e agora eu consigo fazer falar eu perdi a vergonha eu perdi o medo que momento é esse você considera que você essa pergunta é muito muito legal e muito curiosa porque aí é um ponto de diferença entre o processo de migração e o processo de aprendizado porque o momento do sucesso absoluto quando você vai migrar é a hora que você chega no país tem um momento que é uma marca de fato pra você agora no aprendizado de idioma o que acontece a nossa percepção é um pouco parecido com emagrecimento vamos falar assim quando alguém tá emagrecendo se você quer emagrecer se esse é o seu objetivo você fala assim eu quero emagrecer dois quilos você pensa aí você vai lá e emagrece dois quilos só quando chega em dois quilos você pensa não quando tá descendo você nem chegou ainda nos dois quilos você já pensa que era mais dois quilos e vai indo isso é porque eu tô sempre um pouquinho acima do peso gente então assim eu penso nessa forma eu percebo que sempre quando eu emagreço eu dificilmente chego rapidamente no ponto ah pronto é aqui eu sempre quero melhorar vamos falar de uma forma um pouco mais genérica o aspecto do seu corpo a gente nunca tá 100% satisfeito a gente sempre ah eu acho que agora eu preciso cortar o cabelo agora eu acho que eu preciso fazer não sei o que tem gente que faz botox tem gente que faz não sei o que o aprendizado de um idioma ele é um pouco assim também porque como a gente vai vivendo você só aprende consegue se comunicar quando você de fato vive o idioma então não existe um momento da chegada não existe uma mágica que vai acontecer e que você vai sair falando francês pra que isso aconteça você tem que ir falando francês você tem que ter e se colocar em situações de fato de comunicação então esse momento do sucesso que você tá me perguntando ele é um pouco ambíguo porque ele vai se transformando na cabeça das pessoas num primeiro momento quando você vê alguém falando muito melhor francês do que você você olha pra pessoa ou você fala zero e você vê alguém falando você fala nossa essa pessoa fala o dia que eu falar que nem essa pessoa eu vou ficar feliz só que aí o dia que você tiver chegando a esse ponto o dia que você falar como essa pessoa não é mais isso que você deseja é algo além porque você sempre vai buscar melhorar a sua forma de comunicação se vocês pensarem isso acontece em português também você tem capacidade isso que a gente tá fazendo aqui estar em uma live conversando provavelmente quando termina a gente pensa nossa devia ter falado tal coisa devia ter falado tal outra nossa eu não fui tão bom nesse ponto entrevista de emprego mesma coisa quanto mais você faz mais exigente você vai se tornando com você mesmo mas aí uma coisa importante justamente pra esse treino mental é você ter clareza de o que exatamente você quer ser capaz de fazer com o idioma escreve isso por exemplo então no caso de imigração você quer fazer entrevista de emprego em francês você quer ter a capacidade de fazer essa entrevista ou a Jana que é minha ativadora aluna que me falou que ligou pra uma universidade falando em francês você quer ter a capacidade de fazer o que? eu queria que vocês conseguissem mentalizar o seu sucesso é você conseguir mentalizar uma situação real quero ligar pra alguém falando francês quero passar entrevista de emprego em francês quero chegar no aeroporto e dar meu passaporte e falar em francês com as pessoas eu quero ser capaz tem quem já mora no Canadá talvez eu quero ser capaz de ir fazer minhas compras andar pelas ruas e perguntar as coisas em francês as pessoas me responderam em francês não passar pro inglês você visualizar essas situações e anotar porque a gente esquece e aí quando você conseguir a primeira delas você precisa festejar isso é sucesso o sucesso é você entender o que a pessoa tá falando com você responder em francês e ser entendido conseguiu começar a fazer isso mesmo que não seja de forma absolutamente perfeita você já está se comunicando a Jana tá falando fluência não é um nível de idioma você pode ser fluente e ter um nível intermediário sim porque a fluência ela é a capacidade de você falar de forma fluida por isso que a questão da fluência como aprendizado de idioma ela é um bloqueio muitas vezes das pessoas porque elas pensam eu preciso ser fluente o que raios é ser fluente minha gente que raios é ser fluente não é concreto ah eu consegui falar tudo o que eu quero mas em português você consegue falar tudo o que você quer você consegue tipo eu às vezes não consigo eu tô brigando com meu marido ele não entende o que eu tô falando e eu não entendo o que ele tá falando não sei se isso não acontece com vocês então a gente começar a perceber essas situações e você ter mais clareza de que ah ser fluente pra mim é eu conseguir passar essa entrevista de emprego explicar o meu percurso profissional explicar as minhas ambições profissionais você colocar situações concretas e aí você vai treinar essas situações concretas porque é isso que você tá buscando e é isso também que vai te ajudar e te fazer chegar no Canadá né pra quem tá aqui o nosso objetivo é esse eu acho que muitas vezes é não se importar Elisa porque é o medo do que as pessoas vão pensar então ó eu vi que alguém colocou ali disse poxa mas eu não tenho condição de fazer um curso agora mas assim eu sigo a Elisa e eu vejo quantidade de coisa que ela passa de graça e esse é o primeiro passo né que você pode dar e às vezes é isso às vezes a pessoa diz assim eu não tenho dinheiro eu não tenho tempo e essas são as desculpas que a gente arruma pra justificar o nosso fracasso e assim ó se eu falo assim Elisa se o celular do cara que diz que não tem dinheiro quebrar ele vai trocar né eu tenho certeza que ele vai trocar e às vezes por um melhor então falta de dinheiro falta de tempo é a desculpa que a gente arruma tudo bem é a sua desculpa mas não pode ser a minha eu não aceito isso pra minha vida e é por isso e é importante que você perceba que é uma desculpa porque a gente se acomoda muito né nessas histórias tipo ah não tem tempo quando as pessoas querem aprender idioma muitas vezes ah mas eu não tenho tempo mas como é que você vai ter tempo se você não está investindo em ter uma melhor qualidade de vida e aprender um idioma é você se diferenciar você ter melhores oportunidades profissionais né então de fato vai continuar sem ter tempo nunca então assim a gente aquilo que parece que vai te impedir que vai te bloquear é aquilo que tem que te movimentar uma vez que eu ouvi uma frase que pra mim faz total sentido se você acha que você não tem dinheiro é aí que você precisa ir pro Canadá porque você precisa mudar sua situação de vida é aí que você precisa falar francês porque você precisa ir pro Canadá então deixa de tomar cervejinha deixa de ficar perdendo tempo no Instagram fuçando besteira vendo rios que a gente começa a ver rios e fica 8 anos vendo rios daqui a pouco sai do rios você já está até com ruga deixa e foca naquilo que importa foca naquilo que vai fazer a diferença essas são as pessoas que as pessoas que conseguem todo mundo tem 24 horas no dia não tem ninguém que tem 25 gente o dia que eu descobrir alguém que tem 25 horas no dia eu vou sei lá acho que eu sei lá posso desaparecer do mundo mas todo mundo tem 24 horas então essa história de que não tem tempo é que você na verdade não está conseguindo priorizar o que é uma prioridade mesma coisa com dinheiro total esse exemplo que você deu pro celular é perfeito né eu acredito que você viu gente que não era rica com diversas histórias diferentes tem uma aluna minha por exemplo que fazia faxina ela mora em Brasília e ela fazia faxina em 5 casas ela pegou uma sexta casa pra fazer faxina e ela conseguiu entrar no programa enfim o ponto não é você vai deixar de viver o ponto é o que isso vai transformar a sua vida depois às vezes é um momento que você abre mão do seu celular novo ou da sua cerveja ou da sua roupa nova ou do que quer que seja você é que vai ter percepção do que você vai abrir mão às vezes é até conversar com alguém porque às vezes alguém aposta não subestimem o poder das pessoas que torcem por vocês porque às vezes é só você falar assim fulano você não pode me ajudar a realizar esse sonho e as pessoas que às vezes a gente nem imagina que poderiam nos ajudar simplesmente falam posso? posso sim e vai te ajudar então vocês não estão sozinhos sabe? essa é uma coisa que a gente pode falar é isso vocês não estão sozinhos e não fiquem sozinhos e não se instalem na situação de agora ou naquilo que você visualiza como possível ou impossível para você se inspire pelas histórias eu imagino que você tenha também eu tenho uma playlist lá no meu YouTube de histórias inspiradoras tenho certeza que você deve ter alguma coisa desse tipo entra lá passa lá um tempo assistindo essas histórias inspiradoras você vai achar alguém parecido com você ou pior alguém que você julga estar pior que você na situação por exemplo tem uma história que me inspira muito que é um aluno meu que não sabia nem ler escrever em português e aprender o francês uau então qual que é a desculpa ele é garçom em um restaurante no Rio de Janeiro qual que é a sua desculpa que fica falando que não tem tempo que francês é difícil isso também é uma palavra que a gente tem que mandar embora e outra quanto tempo e quanto dinheiro você não perde pensando que você gostaria de fazer alguma coisa por exemplo ir para o Canadá ou falar francês escolhendo caminhos errados para isso o quanto você não está perdendo eu tenho muitos alunos Daniel que começam a aprender francês primeiro sem saber muito bem porque eles querem aprender sei lá começam a aprender por exemplo eu vi o Jenilson aqui no meio dele o Jenilson por exemplo trabalha em navio de petróleo eu acho que é de petróleo que ele trabalha então ele fica embarcado ele passa algumas semanas embarcado depois um tempo em casa e ele é uma pessoa que começou a aprender francês e depois que começou a conseguir se comunicar em francês ele começou a falar peraí talvez eu possa morar no Canadá talvez tenha uma oportunidade aí para mim começa a criar também outros projetos isso é um caminho bastante comum entre os ativadores porque aquilo passa a se tornar uma realidade eles começam a ver que é fato que você consegue em menos de seis meses se comunicar em francês em seis meses você consegue falar com tranquilidade se dedicando fazendo o percurso passo a passo que a gente propõe mas antes disso por exemplo o Jenilson em dois meses já estava fazendo as aulas de conversação tranquilamente conversando com as pessoas e olha que ele trabalha embarcado então o tempo ele também não tem não condição boa com internet também não tem não então só para dar um exemplo quem quer arruma um jeito quem não quer dá alguma desculpa porque desculpa todo mundo tem um monte para dar mas o ponto é esse às vezes você nem sabe para que você está fazendo aquela coisa tem uma intuição você nem visualiza aquilo ainda como uma realidade muito concreta mas você começar a entrar em movimento vai tornando aquilo uma coisa que pode de fato acontecer que não tem aí você